Muitas histórias contam que a briga entre os ferreiros e os Saturninos surgiu por conta de um chocalho e atribui isso a criação de cabras e vacas. Mas veja a verdadeira história do chocalho que iniciou essa briga na versão de João Saturnino, filho de Zé Saturnino, inimigo número 1 de Virgulino Ferreira, vulgo Lampião. Segundo João Saturnino, seu pai estava andando com um de seus vaqueiros dentro de sua propriedade quando deu de encontro com uma de suas vacas que estava sem um chocalho e um pedaço do rabo cortado. Dias depois, Zé Saturnino saiu novamente com Zé Cipriano para dar uma volta na fazenda e Zé Cipriano escuta um chocalho tocar numa das vacas dos ferreiras perdida dentro da sua propriedade. Olha lá Zé, tem o chocalho tocando naquela vaca. E ela é dos ferreiras. Oxe, é meu chocalho mesmo. E a vaca não é minha mesmo não. É de Virgulino ou do pai dele. Vamos pegar a vaca. Correram atrás da vaca, pegaram e tiraram o chocalho. Agora você bota ele de volta na minha vaca do rabo cortado. Pode deixar comigo. Dias depois, a mesma vaca foi encontrada sem o chocalho e com o rabo cortado mais acima. Zé Saturnino ficou furioso. Mas eu não acredito num negócio desse. Esse jeito não vai não. Esse moleque tá querendo comprar briga. Vamos atrás daquela vaca de novo. Conseguiram capturar a vaca dos ferreiras que estava novamente com o chocalho. Dessa vez eu não vou levar ele de volta não. Vou pegar ele e amassar todinho de pedra e botar de volta na vaca deles. Aí nós vamos ver no que é que dá. Zé Saturnino amassou o chocalho com uma pedra e o colocou de volta na vaca dos ferreiras. Talvez esse não tenha sido o verdadeiro motivo da briga entre Saturninos e ferreiras. Mas Virgulino com certeza sentiu sua ira por Zé Saturnino aumentar ao encontrar sua vaca com o chocalho amassado.